Eu ficava com vocês, naquela praia de sal barata E a rua bem danciada, eu começava a contemplar Vamos cantar junto! No vento do espaço Avançava a gente pra beber E eu ficava com sigo mesmo, no vento do meio de girar Mas quando você não quebrava, eu fico com a joia Que era um dia, mano, vamos lá! E a gente se rodava, na areia, na areia Mas eu comendo um esforço, um balão de sábado, meu cabelo E eu ficava com sigo mesmo, no vento do meio de girar Mas quando você não quebrava, eu me torçava E a gente se rodava, na areia, na areia E a gente se rodava, na areia, na areia, na areia E eu ficava com sigo mesmo, no vento do meio de girar E eu ficava com sigo mesmo, no vento do meio de girar E eu ficava com ciúme Mas quando o danzeiro quebrava Seu lindo o rosto molhava E a gente se enrolava Mais uma vez, só vocês querem ouvir Mas é que o vento puliçoso Balançava seus cabelos Se eu chegar com ciúme E eu ficava com ciúme Mas quando o danzeiro quebrava Seu lindo o rosto molhava E a gente se enrolava Com areia chupa E a gente se enrolava Eu ficava com ciúme O grito foi mais doceado Eu tinha o mais doceado Algarve a vida de atingar Quando eu me lembro Eu tinha medo da música Eu tinha tudo a vontade Brincando muito Um adianto, bem assim E a gente se enrolava Do mar Orquestra de amor 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 Ouационista de amor Ora 건a a man. A gente recomeça Varcança portuguesa Espedia! Caio de Brazão! Canção do Mar biomimico! Dois novos e dois novidos Nós somos a gente E amanhã tem chococinho E amanhã tem chococinho E amanhã tem chococinho A gente vai levar assim Chico, quem acha que sim Bate o rapaz 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 Descerção Rainho e garoto minuto Meu batalhão Bate no peito e grita Seu é pra lá! Aguenta esse batalhão, querido! Bate no peito aí e diz assim, ó Deus não foi De lá sem chá Só demais